Vamos partir então pro mod que jogaremos hoje aqui, que no caso é o mod do Mario.ez Pois é, acredite se quiser, isso existe Eu cheguei a ver esses mods lá no canal do Luigi Kid algumas vezes E eu via que cada vez mais esse mod recebia uma atualização diferente E parece que agora temos um mod completo aqui Repleto de easter eggs interessantes aí, remetentes, claro, ao mundo de terror do Mario da internet Ou seja, as creepypastas e tudo mais, enfim Inclusive, aproveitando que a gente tá falando de internet aqui E deixa eu indicar pra vocês rapidamente aqui o amino de Friday Night Funk Quem entrou em contato comigo a respeito dessa parada aqui foi um indivíduo chamado Magnita Ele me mandou uma mensagem no Twitter, me deixou informado a respeito dessa comunidade Eu achei muito legal e eu quis fazer questão aqui de divulgar pra vocês Para que vocês conhecessem essa parada, tá bom? Então o link também você tá deixando aqui embaixo na descrição Se vocês quiserem trocar ideia com mais uma galera aí que curte Friday Night Funk Tá aí o lugar Dito isso, senhoras e senhores, vamos partir então direto pro que interessa, tá bom? Então não se esqueçam de deixarem o like nesse vídeo pra ajudarem aí a fortalecerem não só o canal Como esse vídeo também E aproveita pra se inscrever aqui pra não perder nenhuma novidade E nenhum vídeo novo que eu tenho pra trazer pra vocês Dito isso, senhoras e senhores, preparem aí os seus canos quebrados E vamos partir direto pro que interessa Muito bem, senhoras e senhores, apesar de eu não ter nenhum cano quebrado Eu tenho aqui nas minhas mãos um encanador vermelho que come cogumelo e fica loucão pra caralho, tá ligado? Enfim, senhoras e senhores, versus Mario.ez é o mod que eu tenho pra vocês, tá? Como vocês podem ver aqui, esteticamente o mod tá diferente, tá? Mas a trilha sonora de fundo é a mesma do mod do Sonic.ez Que inclusive vai ser atualizado lá na próxima semana Acho que no dia 25 vai sair a atualização desse mod Então fica aqui e não perde por isso, tá bom? Então vamos começar isso aqui porque eu achei bem interessante isso aqui Porque apesar de parecer que as músicas são as mesmas Eu sei que tem muita diferença estética nisso aqui, tá? Então vamos dar uma conferida Se é que o mod não travou pra mim, tá ligado? Eu tô com uma mania de travamento aqui nessa porra desse PC com o Friday Night Funk Que tá uma maravilha Provavelmente travou, né? É, ele não está respondendo Ok? Interessante Gostei bastante desse jogo Inovou Amei Virou meu mod favorito Ô, caralho! Finalmente! Porra, três anos depois, velho Tive que abrir isso aqui umas quintas vezes Ok, vamos lá Um reskin do mod versus Sonic Mario.ez, no caso, né? Agora A abertura é basicamente... A última frase era Subscribe to Luigi Kid Gostei Ok A abertura por si só já tá diferente, né? Deu pra ver aí que tinha bastante frase característica do Mario Itzami Mario Enfim, eles colocaram um pouco do fanservice do Mario Ó Tem um efeito sonorinho, tá ligado? Só não faz muito sentido aqueles bagulhos em cima e embaixo Porque isso aqui é do Sonic, né? Mas acredito que tenham certas coisas que eles não conseguiram mudar esteticamente Mas já dá pra ver que o Mario tá Ó Só Stalkiando Lá no fundinho, tá ligado? Stalkiando com essa carinha de bolacha que ele tem Bom Vamos começar então aqui, tá? Depois eu vou entrar aqui de era com o soundtrack Um edinha, velho Tá, deixa eu dar uma olhada primeiro Eu... eu... Eu acho que eu lembro quais são os códigos, tá ligado? Mas eu não lembro exatamente quais são todos, né? Eu lembro só de alguns Mas enfim Vamos lá então Depois a gente entra aqui Só queria ver a estética do bagulho Então Vamos começar Vamos no Store Mode Vamos ver como ficou essa pagará Ok, isso aqui Eles também não mudaram a estética do bagulho, tá ligado? É exatamente a mesma coisa Do mod do Sonic.exe Sem tirar nem pô, tá? No máximo acho que o efeito sonoro de fundo Ok, a Katsune tá diferente Então vamos lá Luigi já foi de base, mano O meu personagem favorito do Mario foi de base Caralho Nada mal Nada mal Tá bem feito a Katsune, velho Um ponto de um reskin de mod Ter até Katsune trocada Isso aqui já é muita coisa Já é foda pra mim, tá ligado? Ok, vamos lá Too slow A música aparentemente é exatamente a mesma Mas o cenário tá completamente diferente, né? Temos aí o cenário, sei lá Do New Super Mario Bros Wii Tá ligado? Super Mario Bros 3 Enfim É um cenário clássico de Mario Cheio de bloco Montanha Só que o céu tá vermelho E eu tô vendo até o recorte lá atrás Do PNG do cenário Dá pra ver a luva do Mario Do lado direito E o Luigi todo estourado na calçada Do lado esquerdo E o Mario.ez cantando Vamos lá Faz muito tempo que eu não escuto essa música Então eu vou fazer questão de ouvi-lo até o final E vou tocar com vocês Nossa senhora Ele tá tendo uns tremeliques muito fodidos Mas no final das contas Assim, tá Tá bem feito até Em alguns aspectos Tá ligado? Eu entendo que a animação é um looping Da mesma coisa, tá ligado? Mas ainda assim Eu gostei dos traços Do desenho, né? Tá respeitando bastante O mod do Sonic.ez Tá ligado? E da mesma forma Tá uma parada única, tá ligado? Só poderia ser outra música, né? Mas enfim Deve ser o hino do .ez, tá ligado? Deve ser Deve ser o hino da .ez land isso aqui Todos os .ez cantam essa porra Vamos lá E o ícone ali embaixo também tá diferente Depois eu vou ver as animações de morte Pra ver se muda também Provavelmente sim Vamos lá Porque na do Sonic.ez original, né? Tem a porra do Sonic lá De fundo Tem várias animações de mortes Do mod do Sonic.ez Então isso aqui vai ser interessante Ver também Ok Risadinha Ó, inclusive Deixa eu falar Você já viu a versão dublada Dessa música aqui? Eu vi duas versões Oita porra Uma delas eu gostei pra caramba Que eu acho que é até um mod jogável Se não me engano Alguma coisa do tipo Ah, que legal Jump's Care do jogo No Mario de Terror, véi Que massa, véi Eu tô preparado pro Jump's Care Que vai vir depois Já tô treinado Nisso aqui, véi Mas enfim Eu vi a versão Dessa música dublada Uma delas eu gostei bastante A outra eu ri pra caralho Porque, desculpa Eu achei ruim, tá ligado? Mas eu não vou citar De quem foi Pra não ficar chato, né? Mas em... Caralho! Calma aí Calma aí Com os Jump's Care Meu consagrado Uh! Não posso morrer Não posso morrer Muita nota Cadê o Jump's Care Aparecendo na tela? Gostei que a seta Com tremer um pouquinho Também Eu não tinha reparado Nisso antes Tá da hora Tá da hora Tá bem feito Parece que tem uma mão Sendo a boca dele Igual o Sonic.z, né? É agora o Jump's Care, né? Vou ficar preparado O Jump's Care faz você Tirar a mão do teclado Vai aparecer? É agora, né? É agora? Aparece! Ele é da puta Não apareceu o Jump's Care Será que eu vi No tempo errado? Será que é agora? Ah, é agora Apareceu um PNG Todo estourado, velho Todo mole Mas gostei Eles trocaram Todos os elementos aqui Só a música Que permanece a mesma Vamos lá Caralho, foda Foda, foda Não lembrava Se essa música Era tão foda assim Essa música é muito pica É o remix Da música do Sonic.z Clássico, tá ligado? Muito foda Desculpa Não tô conseguindo Tancar esse PNG Do Mario, não, velho Tomou uma bola de fogo, velho Oxi Ok Aqui estão os códigos Senhoras e senhores 122577 Depois eu tenho que parar Em algum vídeo Pra ver os outros, tá ligado? Vamos lá, então Bom, essa aqui Foi a música primária Tá? Foi a música primária Do bagulho Só que antes disso Eu vou fazer o seguinte Eu quero ver a animação De morte do bagulho Tá ligado? Então eu vou entrar aqui de novo Pra ver se muda alguma coisa Provavelmente sim Como eu falei pra vocês Então vamos lá Eu posso apertar o R Pra insta-kill Insta-me matar Tá ligado? Não sei Não, não dá Aparentemente não dá Tô apertando o R aqui Não dá É estranho, né? Tem mod que dá Tem mod que não dá Isso aqui é meio bunda, né? Mas deve ser outro engine Sei lá Mas enfim Eu gostei também que Literalmente o nome do jogo Na janela é Versus Sonic.ez, né? Essa questão eles também não mudaram Mas tudo bem Até aí é de menos, tá ligado? Tem mais coisas trocadas Do que coisas não trocadas Isso aí já me agrada Porque já dá uma cara nova Pro mod, né? Então vamos lá Vai, pode cantar Rotando pra caralho Parece que tomou 30kg De Coca-Cola E agora tá rotando a música Bom demais Bom demais Ok, agora é a minha chance De eu me matar E ser morto Pro Mario.exe, velho Já era Nossa, essa hora Foi com tudo Foi de base, velho Tá Ok, a música continua a mesma Eu acho que não é nesse Que aparece uma animação diferente Eu acho que é na outra música, né? Eu acho que é naquela outra música Que tem o Sonic.ez Mais estourado na calçada ainda Mas enfim Cara, adorei os efeitos sonoros aqui Característicos do Mario Mas enfim, vamos lá O primeiro era 12 e 25, né? 12 e 25 Depois era 7 e 7, né? Se eu não tô enganado Então vamos lá Vamos nas músicas secretas Que no caso é a música Do Sonic Madin E a outra no caso Eu acho Eu não sei se essa versão Também já tem o Do Sonic lá do Milk and Serious, tá ligado? Só que com o Mario E... Bom, e tem a outra lá Do Sonic.ez mais estourada Então vamos nessa primeiro Vamos lá Vamos dar uma conferida Essa acho que é do Sonic Madin, né? No caso é a do Do Mario Madin Madin Mario Endless 64 Pô, curti Os efeitos sonoros Estão diferentes nessa aqui? Agora que eu vi o Luigi Ali atrás Talqueando, velho Gostei pra caralho Curti pra caceta, velho Essa música não tem como Ficar ruim É muito difícil Essa música tá diferente, velho O Sprite do Mario Ali embaixo também Tá muito bonitinho Tá muito fofo Perdão Tá, definitivamente Tá diferente Tá definitivamente Diferente, velho Tá muito bem feito Inclusive A música tá muito bonita Eu gostei também bastante Do Sprite do Mario Apesar de não fazer muito sentido Mas eu gostei Achei da hora Curti também o Luigi Ali atrás, né? Pra quem não sabe O Luigi Ele é um Ele é um easter egg Bizarro, né? No Mario 64 Que a galera especulava Que ele tava no jogo Mas ele não tá Aí esse Sprite É o do Luigi No Mario 64 Mesmo que foi vazado Tipo, muitos anos depois Que era pra ele tá Mas ele não tá Tem aquela fonte da estrela Lá Que fala que Ah, legal Efeitinho sonoro também é diferente A voz, no caso Tem vários efeitos Essa aqui eu vou Essa aqui eu vou até o final Porque tá muito boa Essa, velho Engraçado Fiquei surpreso Achei que ia ser Tipo, literalmente A mesma música, tá ligado? Mas faz mais sentido Eles terem trocado Ó o Mariozinho Gritando pra caralho Oxi Ué, mudou as setas, velho Virou caveira do nada? Não lembrava disso, não? Nossa, a música é muito boa, né, gente? É muito boa ela Aqui não tem cutscene Eu vou chegar o mais longe possível Vou ver se eu morro Perto do final Se é que eu vou conseguir, né? Eu sei que quando eu morro Nessa música O jogo fecha, tá ligado? Então eu já tô preparado pra isso Sabado Cara, é muito bem desenhado Essa porra, né, velho? O cara que fez definitivamente Ele fez muito bem feito, tá ligado? Muito bem feito, velho Gostei pra caralho Inclusive, eu acho que o jogo de terror Mais bacana, assim, do Mario Que eu joguei Foi aquele Aquele do Mario 64 Que em primeira pessoa Que eu esqueci o nome Tem o também que é 2D lá Que é o Mario todo estourado Todo perturbador Aquele jogo É meio tridimensional Só que 2D 2.5D Tá ligado? É nojento aquele jogo Tem também o clássico Mario.ez Que eu acho que é onde o bagulho Mais se inspirou Apesar daquele ser um jogo Baseado no Mario de Nintendinho Não de Super Nintendo Mas enfim Pode ser que a inspiração Tenha sido essa, tá ligado? Se bem que o Wario Não tinha naquele jogo Mas enfim Nossa, muito boa Eu vou morrer aqui Só pra ver Se o jogo vai fechar Só pra ver se vai dar ruim Se vai mudar alguma Eita porra Caralho Tá, esse detalhe é novo Pelo menos o jogo não fecha Ah, então tem Ah Apareceu toda a cópia Do Toda a cópia personalizada E fechou o jogo Acabou Outra corpipassa clássica Das cópias personalizadas Lá que vem A aparição do Wario Persigindo uma área bem bizarra Ok Achei interessante Vamos pra próxima Bom, senhoras e senhores Aproveitando que voltamos aqui Pra tela de título do mod Vamos fazer o seguinte Eu vou aproveitar aí Que eu já tirei as minhas dúvidas Que realmente tem a música secreta Lá do Sonic Lá do Milk and Serious Tá ligado? Que foi da última atualização do mod Eu vou fazer o código aqui Na tela de título Que no caso é Cima, abaixo, esquerda, direita Enter Pronto GG, sucesso Estamos na música secreta Pra você que não sabia Fique sabendo agora, tá? Diversão com o Mahério Ok O que ele tá segurando lá, velho? Ele tá segurando alguma coisa Essa música é muito boa Eu não consigo ver o que ele tá segurando, tá ligado? Mas, nossa, tá muito bonitinho Tá muito fofo, velho Eu acho que a música é literalmente a mesma Talvez com uma mudança ou outra nos instrumentos, né? Ah, ele tá segurando espaguete Agora que eu vi, velho Faz sentido, né? O Mahério apaixonado por espaguete Francês, né? Eu amo espaguete Aliás, não é porque ele é francês Que ele é meu espaguete Também é meu espaguete Eu não sou francês Eu acho Talvez eu seja... Não sei, velho Talvez eu seja brasileiro Só talvez, assim Tô especulando que eu seja isso Enfim Essa música é bem rápida, velho Que da hora Parece o Mário segurando uma 3.8, velho Massa, massa Gostei Faz tempo que eu não escutava essas músicas, tá ligado? Mas o cenário é literalmente o mesmo, tá ligado? A música secreta lá Acho que não tinha muito por que mudar, tá ligado? É uma música mais ruim essa aqui Então, enfim Tá safe Tá safe Safe do Bril Lab A galera que acompanha as músicas desse modo são muito talentosas, né? Não tem nem como, mano Bota pra foder Espaguete, mãe O que será que acontece na animação de morte aqui? Acho que eu não vou a música inteira por completo, assim A não ser que apareça mais alguma coisa, né? Não sei se vai aparecer mais alguma coisa Mas eu tô mais ansioso pra ver a tela de game over aqui do bagulho Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver Eles não mudaram do nada Aparece o Sonic, foda-se, tá ligado? Ai, que maravilhoso, velho Pô, eles poderam... Mas eu ter colocado uma área Era só ter trocado um arquivo, velho Mas tudo bem, não tem problema Eu vou sair aqui pro menu E agora vamos continuar aqui o soundtest Porque, senhoras e senhores Peguei todos os códigos aqui Então vou fazer o segundo Que, no caso, é o 7 E o 7 Que vai levar aquela música lá do Sonic.es É bizarrão pra caramba Do Sonic PC Port, tá ligado? Então, vamos dar uma conferida nisso aqui Ai É, caralho Eu não tinha reparado nisso, velho É verdade Apareceu uma tela de game over, velho É a creepypasta do I Hate, mano Caralho Oh, achei criativo Achei da hora Achei da hora Agora mudou o personagem, né No caso, a gente tá enfrentando o Luigi Do I Hate lá Depois que ele fica todo estourado, né Não sei se vocês conhecem a creepypasta e tal Mas, tipo assim É basicamente o de um cara Que vai jogar o Mario World e tal E aí aparecem umas fases lá Tipo, estranhas Tá ligado? Vai pra uma fase lá Com os inimigos todos estourados E aí ele chega meio que no final Verdadeiro O perturbador de Super Mario World Que é o... No caso, o chefe final É o Luigi Que ele quer matar o Mario, tá ligado? Esse é o meme do bagulho Aí o Mario mata o Luigi Ele joga ele no fogo, tá ligado? Depois aparece uma tela do final lá Do Luigi todo queimado E o Mario, tipo, bolado, tá ligado? É bem bizarro Essa é uma das clássicas Que o creepypasta, tá ligado? Até o cenário é o mesmo A ponte é a mesma É literalmente o mesmo Gostei, curti o fanservice E a música é exatamente a mesma Caralho, a cabeça dele toda torta Ele não tem o braço Tacou o toco, tadinho Deve ter perdido o braço na lava A boca dele tá meio costurada, tá ligado? Tá bem perturbador, velho Bom, eu acho que isso aqui Como não tem nenhuma mudança estrutural E nem na música por si só Eu acho que isso aqui eu já posso morrer Pra ver direto a tela de game over do bagulho Tá ligado? Então vamos dar uma conferida aqui Tomara que não feche o jogo de novo, velho Tomara que não feche o jogo, velho Não sei se eu tenho que ficar um tempo aqui na tela Mas enfim Não sei se vai acontecer alguma coisa Honestamente eu tenho medo do jogo fechar de novo Mas não, aqui é literalmente a mesma coisa, tá ligado? Cara, eu gostei como aparecem todos os personagens Podia ser assim todas as telas de game over, né? Ia ser mais bacana, mas enfim Bom, eu vou fazer o seguinte agora Eu vou dar uma conferida nos códigos aqui E vamos ver todos os easter eggs desse mod Pra ver se eles mudaram também os easter eggs da parada Bora lá Bom, senhoras e senhores O primeiro código é bem simples Que no caso é o 3 e 1, tá ligado? Eu não lembro qual era a imagem original Mas vamos ver se isso aqui vai mudar ou se vai ser a mesma Definitivamente tá diferente Tá o Thomas o 3zinho, velho Thomas nunca viu Um histórico de busca tão terrível E tem um monte de barulho de bosta no fundo Maravilhoso Achei simbólico, achei fofo E eu definitivamente vou limpar meu histórico Depois disso aqui, tá ligado? Então vamos fazer o seguinte Vamos ver os outros aqui Isso aqui foi bem em breve Mas ok, já deu pra ver que as coisas mudam também Então vamos ver o próximo que é 41 e 1 Então bora lá Não, não, não vou Não vou, não vou me inscrever Não, não Tô brincando Se inscreveu no canal do Luigi Kid Foi lá que eu conheci esse mod, tá ligado? Legal Colocaram um easter egg pra puxar o saco do Luigi Kid Gostei Gostei pra caralho Vamos ver o próximo aqui 12 e 11 Eu não esperava coisa diferente Porque acho que isso aqui foi até pra competição do Luigi Kid, né? Quando você quer ser o Luigi Tá tocando uma musiquinha boa de fundo Isso aqui deve ter sido bem fácil de fazer Porque acho que é só você mudar, tipo Imagens na pasta, tá ligado? Eu quero depois ver o 69 e 27 Eu tô com um pouco de medo, honestamente No original não tinha nada demais Mas aqui pode ser que tenha, né? Então vamos ver 11 e 9 agora O id está se aproximando da sua localização atual Inclusive a galera me indica muitos meses o mod do id, né? Eu tenho que jogar aqui também no canal, velho Pode crer Gostei Bacana, gostei dos olhinhos Muito bem feitos HD remaster básico, tá ligado? Vamos lá O próximo é 32, 8, velho Caralho Coisa pra... Opa, já passei o 32 8 Depois só tem mais dois cores Que é o 6 e o 9 E o 69 e 27, tá? Então vamos lá Ai, que fofo, velho Eu que agradeço Eu que agradeço pelo mod, velho Que fofo Ó, adorei, velho Spritezinho bonitinho pra caralho, tá ligado? Parece até o Luigi Kid Só que... É só o Luigi Sem o Kid Meio Kid Enfim, foda-se Eu gostei, eu gostei Gostei Acho que até no original tinha os créditos dos criadores aqui escondidos, né? Vamos lá no 69, então Ah, tá Ah, tá Que bom Deu até uma demora, assim Mas ok Esses aqui são os criadores do mod original Legal que ele deixou isso aqui também É literalmente o que eu acabei de falar, tá ligado? Então vamos lá no 69, 27, tá? Quase os últimos números do bagulho Vamos lá Último easter egg, senhoras e senhores Bora dar uma olhada Tomara que vale a pena O meu filme de 2022 não vai ser ótimo É uma crítica social foda Crítica social foda, senhoras e senhores Meus parabéns Tá de parabéns Isso aqui definitivamente vale a pena, tá? Vou falar um pouco mais a respeito desse mod Mas primeiro eu preciso lavar minhas mãos E... E dar um banho nesse Mario Enquanto eu tô lá Bom, senhoras e senhores Esse foi então o mod completo aqui Do Mario.exe Claramente aí um reskin do mod original Do Sonic.exe E ó, confesso pra vocês Que pra um reskin Eu achei do caralho isso aqui, tá ligado? Teve até mudanças que eu não esperava As mudanças ficaram muito bem feitas aí Bem na identidade visual lá Do mod original do Sonic.exe Eu gostei demais E eu não esperava também Que tivesse algumas mudanças nas músicas Como foi no caso na música do Madin lá, tá ligado? Gostei demais Curti pra caramba E eu espero que a pessoa que fez esse mod Possa pegar aí Fazer um mod próprio Com músicas próprias Uma história própria Ia ser do caramba Ele fazer uma semana completa Do Mario.exe, tá ligado? Não sei se isso aqui ele fez somente Na questão de reskin Somente pensando nisso Mas cara, você tem potencial Pra fazer um trabalho foda Então faça esse trabalho Que eu vou ficar muito feliz em jogar Mais pra frente também Mas enfim Mario.exe Mais um pra gente colocar na lista, tá ligado? Mas enfim, senhoras e senhores O que vocês acharam desse vídeo aqui? Vocês curtiram o mod? Vocês acharam do caralho também? Vocês gostaram dos easter eggs bizarros no final? Então comentem embaixo Que eu quero muito saber O que vocês tem pra me falar Não se esqueçam também De deixarem um like nesse vídeo aqui É extremamente importante Especialmente se vocês não quiserem Que o Mario vire um exor... Eu achei que ele virava a cabeça Ele não vira a cabeça Enfim, perde a piada Foda-se Se inscrevam no canal Se vocês não quiserem perder Nenhuma novidade aqui São vídeos todos os dias Sobretudo e mais um pouco Especialmente Sobre Friday Night Funk Dito isso, meus queridos e minhas queridas Eu vou me expedindo por aqui Aí eu preciso arrumar Umas encarnações aqui Que tá vazando no prédio E a gente se vê No próximo vídeo, tá bom? Um beijo Valeu, falou Até mais Tchau